Entrando embaixo da torre com o Jiao-Chan. Passo 1. Desative a configuração de tempo de recarga em uma partida do campo de treino. Pratique o teletransporte para frente, para trás e para os lados, sem se preocupar com as recargas. Estas três imagens mostram quando você deve usar a sua habilidade 2. Quando o projétil de ataque da torre estiver onde é mostrado na imagem, teletransporte-se para frente, para trás e para os lados, para ter uma grande chance de desviar do ataque. Passo 2. Quando conseguir desviar dos ataques da torre 95% das vezes, ative novamente a configuração de tempo de recarga. Altere seus tempos de recarga para 40%. Coloque um boneco de treino sob a torre. Use sua Suprema debaixo da torre. Em seguida, use o boneco para atualizar sua habilidade 2 e praticar a esquiva dos ataques da torre. Passo 3. Substitua o boneco por um herói que tem habilidades de controle de grupo e desvie com a habilidade 2, como anteriormente. Quando houver um efeito de controle de grupo e um ataque de torre vindo em sua direção ao mesmo tempo, priorize desviar do controle de grupo.